O descuido de um morador ao tentar exterminar aranhas quase que termina em tragédia dentro de uma casa na cidade de Araçuaí, no Vale do Jequitionha. Ao tentar destruir as teias atiando fogo, um incêndio tomou conta da residência. Quem fala mais sobre esse assunto é o Roberto Tomás, que está chegando ao vivo aqui no MG Record. Boa noite, Roberto. Oi, Saulo. Boa noite para você, boa noite a todos do MG Record. Saulo, esse acidente aconteceu no sítio Piteira, que fica a 5 quilômetros da cidade de Araçuaí, fator determinante para a chegada do corpo de bombeiros e atuar no combate a esse incêndio. Segundo informações, um idoso estava em casa e usou um equipamento para lançar chamas em teias de aranha. Segundo informações, as chamas se alastraram porque a teia pegou fogo rapidamente, então caiu sobre o colchão e aí alastrou mais ainda o fogo, porque esse colchão pegando fogo, esse idoso ficou ferido e aí teve que receber ajuda de moradores vizinhos para retirá-lo de dentro dessa residência. Queimou aí dois cômodos da casa e o corpo de bombeiros usou quase mil litros de água para poder combater as chamas. O idoso foi socorrido pelos próprios moradores e teve queimaduras de primeiro grau aí no corpo e foi levado para uma UPA lá da cidade de Araçuaí, medicado e liberado em seguida. Segundo informações também lá do corpo de bombeiros, essa é uma atitude, Saulo, que antigamente as pessoas usavam um vassourão para vasculhar teias de aranha no teto. Então não é recomendado porque a teia de aranha é altamente inflamável. Então isso pode ter sido determinante também quando caiu no colchão e alastrou muito mais. Então o risco que as pessoas estão em casa tem que evitar porque é muito perigoso manusear fogo, principalmente dentro de casa, com várias situações, com colchão, com sofá, com tudo que é muito inflamável. Já pensou? Você pega ali em uma cortina e alastra muito mais rápido. Então esses riscos devem ser evitados, que isso foi uma informação que o corpo de bombeiros passou para a gente. Saulo.